E a esposa do Davi decidiu responder a sua sogra, a mãe do Davi, depois do que ela falou, gente. Bom, pra quem não viu ainda, eu já mostrei aqui, mas só pra dar uma resumida bem rápida, né, vou mostrar um trechinho do que a mãe do Davi fala de novo. Sei que Davi e Isabela tem uma amizade linda, mas... Venha Davi tomar banho, outro dia eu vi Davi fazer, oxi... Então, vamos orar por Davi, pra Deus sustentar o Davi, viu, porque Isabela é muito bonita. Manny, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mas comenta aí, qual seria a sua reação dentro dessa amizade, esse chama de banho, passa creme. Gente, me diz aí, Manny, calma Calabreso, vai orar Calabreso, que o negócio tá sério. Bom, e aqui a mãe do Davi demonstra uma preocupação no relacionamento do seu filho com a Isabela, dizendo que a Isabela é muito bonita, colocando ali em xeque o relacionamento do Davi com a Manny, que é a atual esposa dele, na verdade, eles não são casados no papel, mas eles moram juntos, então, pra mim, é esposa. Eu acho, assim, que se mora junto, já era. E aí, pessoal, é claro que viralizou na internet essa postagem da mãe do Davi. Simplesmente, muitas pessoas estão criticando ela, inclusive subiram a tag Isabelle merece respeito. Então, assim, a casa caiu pra mãe do Davi. Acredito que em breve ela venha pedir desculpas, só que a Manny, a esposa do Davi, já fez questão de responder e da melhor forma possível. Por quê? Ela aproveitou esse hype dessa situação toda e fez uma publi da sua própria barraquinha de lanches, que é onde ela trabalha diariamente. Ela publica ali uma foto dela preparando os lanches, normalmente, e escreve o seguinte na legenda. E aqui ela põe o endereço de onde fica o local onde ela vende lanches, inclusive diz ali, estamos juntos, Davi e Manny, Manny e Davi, X Calabreso, que é o lanche que ela criou em homenagem ao seu próprio marido. Então, essa foi a resposta da Manny. Ela simplesmente sai por cima e ela é muito elegante, tá bom, gente? Ela é, assim, uma pessoa bem clara mesmo. Inclusive, a Manny já tinha dado uma entrevista onde ela revelou uma informação muito importante. Ela disse que antes do Davi entrar no Big Brother Brasil, os dois tiveram uma conversa onde ela falou assim pro Davi, olha, se você quiser entrar solteiro, tá tudo bem, você é jovem, você pode se interessar por alguém lá. E o Davi chorou e negou e disse que queria entrar casado e sair casado. E mais, meus amigos, a Manny disse assim, mas se você entrar casado, não me envergonhe. E o Davi está realmente, assim, respeitando muito a sua esposa. Em nenhum momento ele flertou com alguém. A relação dele com a Isabelle é de pura amizade. Em nenhum momento o Davi passou o farol vermelho e nem a Isabelle passou o farol vermelho. Os dois estão simplesmente sendo amigos. E quem enxerga maldade nisso é que tem algum problema, né? Porque o problema não está com o Davi e com a Isabelle, e sim em quem enxerga algo errado. Eu entendo que a mãe do Davi quis fazer uma brincadeira, mas ela perdeu totalmente o timing. Foi completamente desnecessário o que ela falou e eu espero que ela reveja isso. Claro, nós temos que colocar na mesa uma pessoa humilde e tudo mais, tudo isso, óbvio. Mas tem certas coisas que você tem que rever o que você fala, óbvio. Então vamos aguardar que ela venha pedir desculpas. E é claro que nós vamos estar aqui entendendo e perdoando ela. E tomara que a Manny, que é a esposa do Davi, também perdoe. Porque ninguém quer guerra, afinal de contas, né? Que ela reconheça o erro e que aprenda com esse erro. Muito obrigado, até uma próxima e tchau. Tchau, tchau.